Olá meus amigos, sejam todos muito bem vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo de como fazer um porta ovos. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo e sem mais delongas fora com o passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho de hoje aqui na descrição do vídeo, tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser também acompanhar muito por lá, e meus grupos de artesanato do WhatsApp e do Facebook. Eu já deixei todas as peças aqui adiantadas, para o vídeo não ficar tão longo. Eu já adiantei também alguns rolinhos aqui, que eu vou estar utilizando aqui no nosso trabalhinho de hoje. Eu vou estar falando aqui para vocês, a minha base, eu estou utilizando aqui uma talbinha de bolo, que eu vou estar reciclando. E essa talbinha aqui, ela tem 24 centímetros. Eu vou estar utilizando ela, eu já encapei tanto do lado quanto do outro. Aqui eu vou estar utilizando o meu porta ovos, que vai ser preto, branco e vermelho. Para fazer esses rolinhos aqui, já cortei uma tira aqui. Aqui vocês podem estar fazendo ele mais baixinho, né? Só que eu quis ele mais alto, que aí dá para colocar mais ovos aqui. Eu vou falar a altura aqui para vocês. Aqui ficou 10 centímetros a altura e a largura. Deixa eu ver se eu te peguei aquela fruta médica aqui. 30. Tem 60 centímetros. Eu vou vir aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz o meu rolinho. Deixa eu passar aqui atrás. Agora eu vou pegar a folha de EVA e vou dobrar no meio. Vou fazer uma marcação aqui. Fiz a marcação, agora eu vou vir aqui. Eu vou estar utilizando minha amiga cola instantânea para fazer a colagem. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou começar a enrolar. Eu vou enrolar até aquela parte dali onde eu marquei. Vou enrolar aqui. Vou começar a enrolar um retinho, o acabamento fica melhor. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola. E vou enrolar aqui. Esse lado ficou pronto. Agora eu vou fazer o quê? Para esses dois rolinhos aqui, né? Ficar assim, agarrados um no outro, né? Eu vou pegar agora essa parte daqui e vou colocar para cá. E vou virar aqui, né? Eu vou virar para cá e vou vir aqui agora enrolando essa parte daqui. Mas se vocês quiserem, pode estar fazendo um rolinho de cada vez. Mas eu acho que assim fica melhor o acabamento. E aí não fica com emendas. Agora a gente vem aqui, passa um pouquinho de cola. E ficou pronto o nosso rolinho. Aqui para dar o acabamento aqui em cima, eu utilizei essa... Vou passar um pouquinho mais de cola aqui. Não colou. Eu utilizei a meia pérola. Vou só aguardar aqui secar. E ficou pronto o nosso rolinho. Só vim colar aqui a meia pérola aqui em cima. Aí feito isso, o rolinho pronto. Agora eu vou vir aqui, ó, colando na nossa base. Vou passar aqui a cola na parte de baixo. Os dois rolinhos. Vou vim colando aqui. Para fazer esses rolinhos aqui, eu utilizei quatro folhas de EVA. Mas como eu falei para vocês, se vocês quiserem ele um pouquinho mais fino, né? E mais baixinho, vocês vão gastar menos cola. Agora eu só vim fazendo aqui a colagem de todos os rolinhos. Aqui, ó, vocês podem estar passando um pouquinho de cola aqui, para estar unindo esse rolinho aqui no outro. Não precisa ser muito, só um pouquinho. Agora eu vou assistir minha colagem de todos os rolinhos. E aí E aí E aí E aí Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo E já volto com todos os rolinhos colados Pessoal, voltando aqui Eu já colei todos os rolinhos Agora eu cortei essa tia aqui de EVA Ela tem 2 cm E eu vou vir aqui dando acabamento Nessa parte daqui de baixo Vou colar em toda essa lateral aqui Como aqui o meu EVA A folha não é tão grande Vai rolar uma emenda aqui Vou vir aqui Passando a cola Na madeirinha Vou começar colando aqui Na setinha Lembrando que essa altura aqui Eu escolhi assim Mas se vocês quiserem ela mais baixinha É só vocês cortarem o EVA Não é pra fazer o roninho Menor Tchau 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vou colocar aqui o excesso. Vou colocar aqui o excesso. Aqui onde nós fizemos a emenda, vai entrar a parte aqui que vai tampar essa emenda. Ficou assim. Agora eu vou vir aqui, ó, com essa parte daqui que eu vou estar colando aqui na frente, pra poder dar o acabamento. Tampando aqui essa emenda que ficou. Já sombrei essa peça aqui com giz pastel. E pra fazer essas bolinhas aqui eu utilizei aquele pinta-bolinha. Agora eu vou vincular aqui o chifrezinho do nosso galo. E aí Eu cortei aqui, ó. Eu cortei aqui no EVA preto. Essa parte daqui que vai ser o corpinho do nosso galo. E pra fazer a asinha dele, né, eu cortei no EVA preto e no EVA vermelho. O vermelho eu vou estar deixando aqui para frente. E aqui, ó, eu vou estar colando aqui com vocês. Vou pegar aqui a tinta. Tinta E vou vir aqui fazendo as bolinhas. Eu estou utilizando aqui a tinta PVA branca. E aqui, ó, eu vou fazer as bolinhas. Eu vou vir aqui fazendo o rostinho. Eu vim aqui fazendo o rostinho também. Vou deixar essa asinha aqui no canto secando. Vou colar essa parte daqui aqui atrás. Vou vim aqui colando com o narizinho. Vou vim também caderno aqui o ponto de lixo. Vou vim no nosso galinho. Pra fazer o rostinho aqui do olhinho, né, o olhinho dele, eu utilizei a caneta permanente. Vou utilizar aqui o pó. Pra fazer o xixinho. E aí E aí E aí E aí E aí E o rostinho do nosso galinho Ficou pronto Vai ficar assim Agora eu vou vir aqui Com essa parte daqui Eu já cortei no EVA Pra poder estar colando aqui pra dar o acabamento Vou vir colando aqui aos poucos Gostinho do nosso galinho Pronto Agora eu vou vir colando essa parte daqui Ah, eu já fiz também os pintinhos Mesmo procedimento do rostinho Usei a caneta permanente Depois vim com a tinta aqui PVA E agora eu vim com um pó Fazendo aqui a bochechinha Agora eu vou vir aqui colando Essa parte aqui de trás Que vai ser o corpinho do nosso galo Vou se atualizar aqui Vou vir colando aqui Vou passar aqui a cola Olha aqui Agora eu vou vir com o galinho Com o rostinho Vim com o rostinho Vim com o rostinho E vou vir aqui na frente Colando os pintinhos Passar a cola aqui Só um pouquinho de cola Não precisa encharcar a tampa E ficou pronto O nosso porta ótimo Aqui, ó Vocês podem vir com essa palha aqui Espalhando aqui dentro O bom que como eu falei com vocês Ele ficou bem altinho, né Já vai colocar bastante ovos Agora aqui é só vim colocando os ovos Olha o resultado da nossa aulinha de hoje Nosso porta ótimo Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostar já deixa o seu like Que isso faz com que o YouTube Esteja sempre divulgando Cada vez mais os nossos vídeos Se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Deixe nos comentários O que você achou dessa ideia E compartilhe com os amigos essa ideia Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau